E ora, a polícia militar de Ilha Solteira conseguiu prender o bandido que estava assaltando vários, vários postos de combustíveis da cidade. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Como é que foi essa última ação dele que terminou com a prisão? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a última aconteceu hoje de madrugada na saída da cidade. O criminoso chegou ao estabelecimento, fez menção de estar armado e fugiu levando 800 reais em dinheiro. Como a polícia já tinha informação de como o suspeito agia, com uma camiseta enrolada na cabeça e outra na mão, as equipes começaram então a fazer um patrulhamento. O assaltante percebeu que era procurado, então entrou em outro posto de combustíveis que fica a 300 metros do primeiro. Ele foi até a loja de conveniência, pediu um lanche, um refrigerante e ficou comendo ali mesmo no pátio do posto. Bom, os policiais passaram pelo local, o reconheceram. Ele até tentou fugir, mas não conseguiu. Bom, as vítimas, Casa Grande, conseguiram reconhecer esse criminoso pelos assaltos, viu? Porque ele roubou outro posto no Jardim Aeroporto duas vezes. Uma... Tivemos um pequeno problema com a transmissão da Jéssica Tabas, mas não tem problema que eu vou acrescentar um dado aí, pessoal. Uma situação complicada. Depois que ele foi preso, o que aconteceu? Ele foi preso, teve ali o momento da detenção dele, da abordagem, não teve jeito, foi reconhecido, foi preso. Quando chegou o momento da revista, os policiais notaram algo diferente saindo do corpo dele. Quando perceberam que tinha um maço de dinheiro enrolado, introduzido no ânus. A hora que eles puxaram, saiu do corpo ali parte do dinheiro que foi furtado. Ele está à disposição agora da Justiça e foi preso em Ilha Solteira. Vai dar um pouco mais de tranquilidade, né, pessoal, aí para os comerciantes da cidade. Vai dar um pouco mais de qualidade.